Não vamos falar em crise, vamos trabalhar. Meu nome é Cláudia Moraes, já tenho 43 anos. Tinha minha casa na Rubemberta e aí como cresceu muito, muito, mas muita a violência, né, quem conhece e sabe da história da Rubemberta sabe que lá é muito ruim de morar, assim. E como eu tenho filhos pequenos, né, e adolescentes, eu optei por vir pra cá. Mas também pelo fato de eu trabalhar por conta e não conseguir um trabalho fixo até por causa do que está acontecendo na política, né. Isso envolve muitas coisas, né, não só a parte de trabalho, mas também a parte da violência, né, que é um conjunto. Eu acho que é a crise econômica como um todo, assim, porque é a falta de policiamento nos bairros, né, a violência cresceu bastante, a falta de emprego cresceu muito, então isso tudo influenciou, né. Porque o governo nos enxerga também, não só como pessoas, né, como cidadão. Enxerga que é a gente que botou eles lá, não é a gente que depende deles, eles que dependem da gente.